Olá pessoal, eu sou o Márcio da Arte Quadro. Então, hoje eu trouxe pra vocês aqui, ó, esse comedor pet aqui, pra cachorro. Ele tem um formato de osso, né? Olha aqui, ó, as laterais aqui tem umas patinhas, né? Então, é um produto exclusivo da Arte Quadro. É recorte CNC, recorte computadorizado, não é feito em serras manuais, né? Então, pode ver que o acabamento é perfeito, o corte é perfeito. As bacias são removíveis, ó, né? As bacias de inox removíveis. Essas bacias aqui tem aproximadamente 13 centímetros aí e meio de diâmetro, né? Ela comporta aproximadamente aí 240 ml de líquido. E esse produto aqui é um produto especial. Ele é a prova de chuva, ele pode molhar, né? Pode deixar o tempo. Ele é... são várias camadas, né? Um aglomerado, mas não é o... aquele mais comum que o pessoal conhece aí. É a virola. Esse daqui, ele é usado em uma cola especial, que é a cola fenólica. Então, ele... ele tem uma durabilidade tremenda. A resistência dele, ele não começa a soltar camadas aqui de escamar. É usado em assoalho de caminhão e nos Estados Unidos é muito usado pra fazer móveis. O pessoal usa pra fazer móveis, né? Então, esse é um produto exclusivo da gente aí. Se você está vendo esse vídeo e você tem interesse em adquirir esse produto aí, é só clicar na descrição do vídeo aí e comprar o produto. Ou se você está vendo no anúncio no Mercado Livre ali, é só comprar o produto sem problema, viu? Compre e seja feliz. Esse produto aqui, eu garanto. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau. Tchau.